Chagas, há três dias um corpo está aqui no IML de Sorriso sem identificação. O homem foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira na casa em que morava no distrito de Monte Alto. Um amigo dele foi até a residência do rapaz, do homem, e viu que ele estava caído no chão já sem vida. Ele acionou uma enfermeira do PSF local que, por sua vez, ligou para a polícia militar. Os policiais foram até a residência e constataram que realmente o homem estava morto e logo depois acionaram aqui os peritos do IML de Sorriso. Os peritos foram até a casa e trouxeram o corpo para cá. Segundo o chefe da Politec, daqui de Sorriso, foi constatado que o homem faleceu por conta de um infarto. O único documento que estava com o homem era um cartão do SUS, que não tem foto, em nome de Sérgio Luiz Belarmino, de 50 anos de idade. Desde então, o corpo está aqui e nenhum familiar veio até a Politec de Sorriso para fazer a retirada, para que o homem possa ser velado e sepultado. Então, se você já ouviu falar neste nome ou, de alguma forma, sabe como ajudar que esse homem seja identificado pela família, basta ligar aqui na Politec de Sorriso, no telefone 3544-4358. 3544-4358. E caso nenhum familiar apareça, dentro de um período de 30 dias, este homem será enterrado, sepultado como indigente. Então, está aí. São essas informações, Chagas. Eu volto no estúdio com você, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.